Prudente que mesmo com esse empate aí, matematicamente, está sendo rebaixado para a Série B. Olha a chegada do Jean, botou na frente, botou no fundo, foi para dentro da área, bateu de letra, golaço! Gol do São Paulo! Lucas Gaúcho, com requintes e crueldade, ele meteu de letra para dentro do gol. Numa grande arrancada do Jean pelo lado direito. Ele foi ganhando a grande área, bateu para trás e você vai rever por trás do gol, vai ficar ainda melhor. De letra o garoto Lucas Gaúcho. Olha que bonito, deslocou para empatar o jogo em São Januário. Mais uma vez, por outro ângulo, está tudo igual aqui no Rio de Janeiro. Um para o Vasco, um para o São Paulo. Olha o garoto aí, Lédio. É a referência que a gente pediu. São Paulo precisava de um centroavante. Até porque fez com que, de novo, o Fernandão voltasse para armar o jogo. E quem deu o passo para o Jean fazer a projeção pelo lado direito, por sinal, muito bem, foi o Fernandão. Belo gol!